Hoje, por algum contratempo, o nosso pastor, né, está tendo reunião de pastores geral e tudo mais, e ele não pôde estar aqui presente, mas orem pela vida dos nossos pastores. E o pastor me enviou uma mensagem, à tarde, e compartilhou comigo, né, de trazer a palavra. E foi interessante a palavra que eu vou compartilhar hoje, porque no momento que ele mandou a mensagem, eu estava escrevendo a mensagem, e eu não sabia. Que era para a aliança tinha toda, eu pensava que era só para a rede, mas não. E eu quero começar essa mensagem, lendo o que tem lá em Colossenses capítulo 2, verso 6. Colossenses capítulo 2, verso 6. Olá, meu amigo, foi joada. Você que tem bíblia, você que anota, já já eu digo o tema dessa mensagem, mas eu quero me aprofundar com você na palavra. E nós vamos discorrer um pouquinho sobre o que essa mensagem tem a nos dizer, tá bom? Vamos lá, diz assim, portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. E vocês estão plenos nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade. Volta lá e deixa fixado o verso 6. Vamos discorrer um pouquinho. A palavra de hoje é sobre permanecer. O que te faz permanecer? O que te faz querer Jesus? E sobre isso, eu, né, fui relembrar algumas coisas que eu anotei sobre permanecer. E a primeira coisa que nos faz permanecer é continuar, sim ou não? Eu só permaneço se eu continuo. Se eu decido, vamos lá, estou descendo aqui numa rua. Se eu decido parar, eu vou permanecer nessa rua? Quer dizer, eu posso até permanecer, que eu não dobrei nem para a esquerda e nem para a direita. Mas eu não continuo, eu não ando, eu não avanço. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é, nós temos Jesus. Nós recebemos Jesus. Então é como se Jesus, ele fosse o caminho. Não é verdade que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Então nós já estamos no caminho. Porém, olha o que a palavra de Deus diz. Continuem a viver nele. Aí é o seguinte. O que eu me deparo aqui? Para a gente permanecer, a gente precisa continuar. Mas, se eu não sei o que vem à frente, o que me dá segurança de continuar? E aí? O que me dá segurança de ir até o final dessa rua? É o que eu vejo? É o que eu sinto? É o que as pessoas me dizem? E aí é onde eu entro com o tema dessa palavra que é sobre permanecer. E falar de permanência é falar de raízes. É falar de edificação. E aí agora, na minha versão, só para vocês entenderem. Aqui fala que continuem a viver nele. Na minha versão, fala assim, continuem a segui-lo. E, meu amigo Carlos, coloca na versão... Vou ler na minha versão, NVT. Que aí vai ficar mais fácil a compreensão da galera. Oh, boa. NVT, não, peraí, ainda não. Volta lá. Isso, valeu. Então, continuem a segui-lo. E, trazendo o tema, né, dessa palavra para permanecer. A gente agora vai para o verso 7. E eu quero falar de raiz. Eu quero falar de palavra. Coloca aí, Carlos, para nós. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edificam a sua vida. Vamos lá. O quão profundo você está hoje em Jesus? Bora lá. O quão profundo você está hoje em Jesus? Como é que está a sua raiz? O quanto que você conhece de Jesus hoje? O quanto que você vive de Jesus hoje? O quanto que você deixou com que o seu lugar de oração, intimidade, o jejum e oração formassem quem você é hoje? Como estão as suas raízes? Como é que está o seu firme fundamento? Como é que estão as suas convicções? Eu posso ser sincera para vocês? Hoje, infelizmente, a gente vê uma geração que tem tudo e, ao mesmo tempo, não tem nada. Em que sentido, Ana Luísa? Tem tudo para criar raízes, mas, ao mesmo tempo, não quer pagar o preço. Não quer viver o que precisa viver. Não quer escolher o que precisa ser escolhido. E, deixa eu te dizer, uma coisa que vai determinar aonde você vai chegar, é o quanto de convicção você carrega sobre aquilo que você acredita. O quanto de convicção você tem sobre Jesus na sua vida hoje? Sabe, porque a gente, às vezes, se depara com muita gente parando no meio da caminhada. Mas, o que que nos faz parar? Na nossa vida, como cristãos, o que que nos faz parar? Será que é as aflições? Será que é as distrações? Será que é o pecado? O que que nos faz parar? O que que faz uma raiz parar de crescer? Você já se perguntou sobre isso? Eu não sei vocês, mas, quando eu estudava no ensino fundamental, teve uma vez que, eu não sei aqui, quem já plantou feijãozinho com algodão dentro do copo. Lembra? O experimento, era o experimento do século. Feijão dentro do copo. E, eu fui plantar o meu feijão. Só que, eu botei água demais. E, eu não sabia que não precisava botar água no primeiro momento. E, aí, a gente deixou, né, por um tempo lá. E, aí, quando a gente foi ver o resultado de como é que estavam os brotinhos do feijão. Tinha uns que não tinham nascido nada. Tinha uns que já estavam bem grandes. O meu não foi pra frente. E, eu fiquei, eu, gente, por quê? Mas, eu fiz o mesmo processo que todo mundo. E, muitas das vezes, a gente vai se deparar, assim, na nossa caminhada com Jesus. Por que que o próximo, por que que quem está do meu lado cresce e eu não? Por que quem está do meu lado, parece que vai e eu vou ficar? Você já se perguntou isso? Você já fez essa comparação que ela é injusta? Eu já fiz essa comparação. Mas, eu descobri algo. E, esse, esse, descobri veio através da palavra. Porque, eu descobri que eu não tinha raízes no Senhor. Então, como é que eu vou crescer? Como é que eu vou andar se eu não tenho raiz? Se, eu não tenho, ali, um alicerce, um fundamento. Onde, eu me alimento. Onde, dali, saem os nutrientes que eu preciso. Dali, sai a força. Dali, sai a convicção. Dali, sai a fé. E, o primeiro ponto que eu quero trazer para você é, aprofunde as suas raízes. Aprofunde as suas, aprofunde o seu lugar de intimidade. Sabe, eu não sei o que que você, o que que você espera vir no culto para ouvir do pastor, ou de, das pessoas que sobem aqui. Mas, sabe, tá, sabe quando o negócio, já deu? Já deu, cara. Já deu, a gente já brincou demais. Sabe, a gente todo sábado, todo final de semana é encharcado pela palavra, compartilhado. Isso é muito bom. Mas, parece que quando é durante a semana, a gente esquece que a gente tem Cristo. Não é verdade? Parece que quando chega aquela luta, a gente esquece quem a gente deu a nossa vida, quem a gente entregou o nosso coração. E, isso tem tudo a ver com permanência, isso tem tudo a ver com frutificar, isso tem tudo a ver com raiz. Mas, hoje a palavra não é sobre frutificar. Eu quero voltar muito antes do frutificar. Eu quero voltar na base com você. E, essa base, também fala sobre algo muito importante. Porque, essa edificação, vem através da palavra do Senhor. Diga, palavra de Deus. Palavra de Deus. E aí, eu te pergunto, como é que está a tua leitura? Você entende o que você lê? Você consegue absorver aquilo que o Senhor quer te dizer através da palavra? Sabe, por muito tempo, eu fui uma pessoa que eu abria a Bíblia, mas eu não entendia. Eu falava assim, beleza, Senhor, está aqui, continue a segui-lo. Beleza, continue indo para a igreja. Você é para continuar a seguir Jesus. Só que o Senhor, com o tempo, foi me mostrando, Olha, Luísa, deixa eu te levar mais profundo na palavra. Deixa eu te mostrar aquilo que você ainda não conhece de mim. E, isso tem tudo a ver com a palavra de Deus. E, é o ponto central dessa mensagem. Sabe por quê? Ninguém permanece sem a palavra de Deus. Todos nós, o universo, foi criado através do quê? Da palavra, do verbo, do falar. Esse é o nosso alimento. Então, o que eu quero compartilhar com você hoje? Eu quero te levar a um nível mais profundo da palavra. Sabe, o problema da nossa geração hoje não é a falta de palavra. É a falta de aplicação. É a falta de entender. De compreender. De viver. Porque parece que a gente não está vivendo aquilo que a gente lê. Não é verdade? Você já se pegou assim, se perguntando. Cara, eu li aqui que não é para mentir. Mas, os irmãos que eu conheço mente, eu, a palavra de Deus diz que não é para mim me envolver com pornografia, com imoralidade sexual. Mas, parece que a gente vive batendo na mesma tecla, errando na mesma coisa, errando, errando. E aí, eu não sei se você já chegou no estágio de se perguntar. De novo, na mesma coisa. De novo, de novo, de novo. Você está me compreendendo? Não, vocês estão entendendo? Porque aí eu... Sim ou não? Está ficando claro para onde a gente vai chegar? Amém? Vamos lá? Vocês estão comigo? Então, é isso que acontece. Sabe? Parece que está faltando algo assim, um negócio que te empurre, te impulsione, te amasse. Sabe? Não é o seu discipulado com a sua liderança. Mas, eu sei que o discipulado com a liderança nos ajuda a ter um direcionamento. Mas, sabe? O que nós precisamos nesse momento? O que eu e você precisamos? É sermos, sabe? Encharcados, amassados pela palavra do Senhor. Ana Luíza, mas tu fala isso. Tu já tem sei quantos anos aí de evangelho e tudo mais. Mas, meu amigo, deixa eu vacilar para você ver. Eu não sou nada, gente. E você e nós não somos nada. Me lembrei da Liana, que diz que ninguém presta. E ninguém presta mesmo, não. E a gente está buscando o quê? Prestar. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor nos aperfeiçoa. Ana Luíza, mas a gente vai continuar sendo imperfeito. Vai. E o Senhor vai continuar nos aperfeiçoando. Porque tem coisa que realmente a gente não vai entender. Aos olhos humanos, a entendimento humano, a gente não vai entender. Porque tem coisas que são do nível sobrenatural do Senhor. Sabe? E muitas das vezes a gente não tem enxergado esse sobrenatural. Porque a gente não vive no profundo da palavra de Deus. Sabe por que você é ainda assim hoje? Por que você é cheio de picuinha hoje ainda? Porque você ainda não foi profundo na palavra de Deus. Porque você ainda não entendeu que palavra é transformação. e transformação é Jesus. É Jesus em mim e você. Por que a Bíblia diz então que Cristo em nós é a esperança da glória? Porque Cristo em nós é a transformação. É a transformação de quem nós somos. Para parecermos com quem Deus nos criou. Com a imagem daquele que nos criou. Vocês estão entendendo? Posso prosseguir? E lá em 1 João 2,24 Fala sobre isso. E eu quero ler com você sobre permanecer. Vários versículos da Bíblia vão nos trazer isso. Essa palavra permanência. E eu quero ler essa com você que diz assim. Portanto, cuidem para que permaneçam em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o filho e com o pai. Aqui eu já poderia terminar a ministração. Porque está claro gente. É a palavra. Olha o que é. Olha isso. Cuidem para que permaneçam em vocês o que lhes foi ensinado. Sabe qual é o nosso problema também? É que a gente não dá valor ao que nos é ensinado. É que muitas das vezes a gente esquece do que foi ensinado. É que na hora de lembrar a gente não lembra. E sabe? Permanecer no que nos foi ensinado. É desde o começo. É desde quando eu tomo a decisão de aceitar Jesus. Como o único e suficiente salvador da minha vida. Será que a gente consegue compreender isso? É a primeira mensagem que a gente recebe. Quando a gente aceita Jesus é esse. Único e suficiente. Mas a gente vive como se ele não fosse nem único e nem suficiente. Infelizmente. E sabe por quê? Porque a gente não lembra. E sabe por quê? Porque a gente não vai para a palavra do Senhor. Carlos, pode deixar lá naquele versículo, tá? Hoje eu vou deixar bastante os versículos aí. Que eu vou mastigar um pouquinho com a galera. Estão compreendendo? Estão entendendo a introdução que eu dei. Para puxar vocês para a gente falar sobre permanecer? Sim ou não? Muito bem. Então, cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Tá? O que te foi ensinado desde o dia que você entrou dentro da igreja? Bora lá. O que foi ensinado para você? Vai pensando aí. O que foi te ensinado na célula? O que foi te ensinado no discipulado? O que o Espírito Santo te ensinou no lugar de oração? Tá vendo como às vezes a gente fica zanzando? Porque a gente não tem convicção. Quem tem convicção já sabe responder na hora. Não dá volta. E nesse momento eu quero te levar a ter esses olhos abertos. A ter os seus olhos espirituais. Por isso que eu orei por isso. A ter os seus olhos espirituais abertos. Para que você tenha convicção da escolha que você fez. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente não permanece no que foi ensinado. Sabe por quê? Porque a gente esquece. Ou muitas das vezes porque a gente não quer obedecer. Por causa da consequência. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor. Ela precisa ser uma palavra rema na nossa vida. Ela precisa ser a palavra que quando o dia mal chegar. Eu me lembre dela. Eu lembre do que eu escolhi. Eu lembre o porquê que eu decidi negar a mim mesmo. Tomar a minha cruz. E seguir a Jesus. Compreendeu? Sim ou não? E olha o que tem mais interessante nesse versículo. Fala assim. Se o fizerem. Escolha. É você quem vai escolher. Se você vai ou se você não vai. Se você vai ou se você racha. Vai ou racha. Eu gosto de usar esse termo com algumas meninas. E aí? Vai ou racha. Se o fizerem. Permanecerão em comunhão com o filho e com o pai. Quem guarda aquilo que é ensinado. Consegue ter plena comunhão com o filho e com o pai. Porque pratica. Sabe? Eu acho que se eu fosse resumir o evangelho. Em uma palavra é prática. É viver. É vida. É Jesus. É prática. Por que que a gente vem pra esse lugar. Passa duas horas. E sai. É porque algo precisa ser praticado. Sim ou não? Sim ou não? Pois é. E eu quero te perguntar. Você tem praticado a palavra? Aquilo que você lê. Você tem praticado? Você consegue praticar? Você tem dificuldade? Porque assim. Eu tinha um. Às vezes eu tinha um pensamento de que eu. Na verdade eu descobri isso uma vez que o Espírito Santo me mostrou isso através do meu serviço. Eu lido muito bem com coisas difíceis. Problemas difíceis de solucionar. Mas as coisas simples. Parece que eu não consigo solucionar. Eu descobri isso. Eu falei. Agora deu. Como é que eu consigo solucionar uma coisa difícil. E o simples eu não consigo fazer. E aí o Senhor me levou pra palavra. Falou assim. Ana Luíza. É o seguinte. Você consegue resolver as coisas complicadas e difíceis? Porque eu estou com você. Agora. Eu estou com você. E você sabe vir me pedir ajuda nesses momentos. Agora nas coisas simples. Você se acha autossuficiente em resolver. E aí você perde totalmente o rumo daquilo que eu te ensinei. E você não aplica aquilo que você aprendeu. Eu falei. Jesus. Pô me ajuda. Sabe. Muitas das vezes a gente tem essa mania. De. Pra umas coisas eu peço ajuda do Espírito Santo. Pra outras. Deixa com a mãe. Que a mãe resolve. Resolve nada. Faz pior. Sabe. E assim. Vocês. Tem tudo pra ser uma geração. Pau. Tira porra. Pau. Pau. Na cara do satanás. Mas sabe. O que o Senhor tem compartilhado. Né. Com nós. Com a liderança. Com. Com. Com os supervisores. E tudo mais. É que parece que vocês estão assim ó. Ah. Voando. E. Nessa noite. Eu acho que o Senhor vai dar um. Pontapé assim no teu ouvido. E falar. Anda por aqui. Amém. Quem aqui trouxe a Bíblia? Só pra mim ter uma noção. Levanta aí. Levanta aí. Muito bem. Você vai amar sua Bíblia mais um pouquinho. Viu. Vocês estão entendendo? Tô achando vocês assim. Mas tá. Vamos lá. Continuando. Sobre permanecer. E nessa palavra aqui. O que é comunhão? Bora lá. Vou trabalhar um pouquinho aqui com vocês. O que é comunhão? Comunhão é rolê? Sim ou não? Quem acha que é sim? Quem acha que é não? Comunhão é rolê? É. Quando a gente fala. Vamos ter um momento de comunhão. O que é que vocês entendem por comunhão? Comunhão é pra que não vai fazer rolê. Está junto. Mas não significa que é rolê. O que é ter comunhão com Deus? Relacionamento. O que mais? O que é ter comunhão com Deus? Bora lá. Tá vendo? O que é ter comunhão com Deus? Conversando com Deus. O que mais? O que é que a Bíblia diz sobre comunhão? O que é que a Bíblia diz sobre comunhão? O que é que a Bíblia diz sobre comunhão? O que é que a Bíblia diz sobre comunhão? Bora eu vou aguçar você. Hoje eu estou. Hoje não. Vamos ver que o Senhor não retranca. A palavra de Deus diz que, primeiramente, o Senhor lá no Jardim do Éden tinha o que com o homem? Comunhão. Não é verdade? Sim ou não? E aí, depois que houve a queda do homem, a gente agora vai para a presença do Senhor. Para ter o quê? Comunhão. Para pedir perdão pelos pecados e ter comunhão. A nossa vida é sobre comunhão. Olha para a pessoa que está do seu lado. Essa é a pessoa que Deus diz que você precisa ter comunhão com ela. Porque a Bíblia diz que, se nós amarmos uns aos outros, nós vamos ter comunhão uns com os outros. Mas o que é ter comunhão com Deus? O que é ter comunhão? O que é ter intimidade com o Espírito Santo? É quando eu entro no meu quarto, fecho a porta e vou conversar com o Senhor. É quando eu pego a palavra, eu abro a Bíblia e falo, Jesus, pode falar que eu quero te escutar. E Jesus é tão massa, que Ele nos deu um exemplo muito prático de comunhão. Que foi o quê? Eu e você. Eu só consigo ter comunhão com o Caio se eu conversar com ele, se eu me aproximar dele, se eu conversar, saber do que ele gosta, ele vai saber do que eu não gosto. E assim a gente vai conversando e a gente vai tendo comunhão. Da mesma forma é com o Espírito Santo. Mas sabe o que que acontece? Ei, grupinha aí, ei, bora lá, bora prestar atenção, não estou para brincadeira aqui não. Sabe o que que acontece? Muitas das vezes a gente, a gente coloca regras na comunhão com o Espírito Santo. A gente segue uma, eu não vou dizer uma metodologia, mas a gente segue um cronograma. Primeiro eu boto a música, segundo eu oro o Pai Nosso, terceiro eu abro a palavra, quarto eu leio, quinto eu oro, sexto eu saio. Você faz isso com o seu amigo? Tu já fez isso com alguém, Taísa? Chegar na casa da pessoa e falar, pois é fulano, é isso aí, é isso aí, tchau. Porque você para para ouvir o seu amigo, e por que que a gente não para para ouvir o Senhor? Por que que a gente não para para ouvir o Senhor? Qual é a nossa dificuldade? Ontem eu passei por isso, sabe? Eu compartilhei com uma pessoa e eu passei por isso. Eu comecei a ler a Bíblia e tal, hoje tinha celulão. E eu passei uma palavra aqui, e eu botei o fone e muita coisa. E o Espírito Santo falou assim, para. Aí eu tirei, eu falei assim, tá bom Jesus, eu entendi, pode falar. Mas sabe qual é a nossa dificuldade? É que a gente não para para escutar, a gente quer só falar, e o Senhor quer te ouvir, sim, o Senhor quer te ouvir. Mas quando é que a gente vai parar de fato e escutar? A gente precisa fazer esse exercício de parar para escutar, porque parar para escutar, vai te fazer permanecer. Sim ou não? Quando você vai receber uma instrução, por exemplo, quando você vai tirar a habilitação de carro de moto. Antes de tu pegar o carro e sair dirigindo, tu tem que parar para escutar. Eu me lembro da primeira vez que eu peguei um carro na minha vida para dirigir. O meu instrutor, o Seu Josué, gente boa demais. Seu Josué, minha filha você já dirigiu? Aí eu não. Aí ele falou assim, pois nós temos dois problemas. O primeiro é que você vai me dar o problema porque você não sabe dirigir. O segundo é que você não sabe, por isso você vai aprender da maneira correta. E foi assim que eu aprendi a dirigir de uma maneira correta. Porque eu parei para escutar, eu parei para ouvir a instrução. E logo de primeiro ele não me deu o carro. A gente foi até um certo ponto, aí ele falou assim, eu vou te deixar ir até ali na esquina. Mas antes disso, ele desligou o carro e falou, Ana Luísa, agora eu vou te passar tudo o que tu precisa saber de um carro. Sim, assim, assado, cozinheiro, eu fiz uma passada. E foram se passando os dias. Até que um dia o Seu Josué me propôs algo. Cara, o Seu Josué foi uma pessoa que me instrou muito na minha vida sobre instrução, sobre você parar para ouvir. O Seu Josué falou assim, esqueci o meu óculos na minha casa, a gente vai ter que atravessar a cidade. E você vai dirigir. E eu, bora lá Seu Josué. E eu sei que eu fui dirigindo e tal, tranquilo, bem, bem, certinho. Aí chegou num momento que ele pediu para mim entrar numa rua, só que ele se esqueceu que eu não podia entrar nessa rua. Seu Josué falou assim, Ana Luísa, seja rápida. Ré, joga para a direita e acelera. E eu... E aí no final de tudo, inclusive a prova de carro eu passei direto. A de moto não, a de carro eu passei direto. Seu Josué ensinou bem. E sabe, depois eu fui conversar com ele e tudo mais. E o Espírito Santo de Deus me instrou na minha vida sobre isso. Que quando nós paramos para ouvir a instrução e colocamos em prática, isso vai fortalecer a nossa fé. E fortalecendo a nossa fé, a gente vai permanecer. Entendeu? Ficou clara aí a história do Seu Josué? De boa. Posso ir mais para o fundo um pouquinho? Pô, beleza, vamos lá. E aí, beleza, voltando aqui. Nós precisamos da palavra. Nós precisamos de raízes. Nós precisamos nos edificar. A edificação vem pela palavra. A palavra é... A palavra, ela traz a revelação de quem Deus é. Olhando para quem Deus é, eu descubro quem eu sou por causa de Jesus. Mas... E durante essa permanência, Ana Luísa? O que é que eu preciso me lembrar? Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos nos lembrar. Mas o que que exatamente nós precisamos nos lembrar? Seja nos momentos de aflição, seja nos momentos bons. Por que que a palavra diz para a gente lembrar? E aí, eu quero que a gente abra junto, João capítulo 14, verso 15. E vocês vão entender. Vamos lá. João capítulo 14, verso 15, diz assim. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. Próximo. E eu pedirei ao Pai, e eles lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. Próximo, 17. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem. Pois ele habita com vocês agora, e depois estará em vocês. Sabe do que que eu preciso me lembrar? Do Espírito Santo. Nosso amigão, Espírito Santo, Espírito da verdade, encorajador. Aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que vê quando você precisa de ajuda. Aquele que te vê quando você está chorando. Aquele que te vê quando você está pecando. Aquele que está disponível para você 24 horas por dia. Nós precisamos nos lembrar do maior presente. Vou dizer o segundo, o primeiro sempre vai ser Jesus. Mas o segundo maior, melhor presente que Deus nos deixou foi o Espírito Santo. Meu Deus, você entende que eu e você temos o mesmo Espírito que estava em Jesus? Será que quando eu me lembro disso, não fica mais simples e aplicável o meu dia a dia em permanecer na palavra de Deus? Mas se a gente não para para escutar o que é que acontece? Não acontece nada. A gente só vai escolher fazer o que? Burrada. Então, a primeira coisa que você vai lembrar sobre permanecer. Ana Luísa, quantos anos? O que que eu preciso fazer para me permanecer? Você precisa do Espírito Santo. Você precisa de Jesus. Sabe, você só tem o Espírito Santo se você aceitar Jesus. Não tem outro caminho, não tem um atalho. Só tem Jesus. Mas parece que nesses dias está difícil da gente entender isso. Sabe por quê? Porque a cada discipulado, a cada BO que a gente recebe, a gente fica assim, Senhor. O que que está passando na cabeça desse jovem? Desse adolescente? Sabe, muitas das vezes a gente está achando que o Senhor, que Jesus vai demorar a voltar. E não vai, não, está bem pertinho. Tic-tac. Jesus está voltando, cara, e tu está desperdiçando tua vida assim. Só tem um, uma vida ainda está desse jeito. Sabe, no nome de Jesus, para de brincar, para de pipipi, pipipi, papapó. Chega, 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 já deu. Sabe, eu não quero que você tarde esse pensamento só quando for mais lá para frente. Só quando você estiver errado mais. Eu me arrependo do tempo que eu levei para falar assim, cara, eu vou profundo em Jesus e nada mais vai me fazer voltar atrás. Eu me arrependo do tempo que eu demorei para tomar essa decisão. E você tem a oportunidade tão novinha, tão novinha de tomar essa decisão. Ah, Ana Luísa, mas é porque eu tenho que curtir. É porque, não sei o quê. Eu também tinha esse pensamento, cara. Eu sei que algumas coisas ainda estão muito confusas aí na tua cabeça, mas coloca uma coisa, assim, dentro de ti. Não sei, tu vai pregar no teto da tua casa, tu vai escrever no teu braço. Cara, você precisa de Jesus. Sabe, às vezes eu fico assim pensando nas pessoas que caminharam comigo. Na mesma igreja, na mesma cadeira, do meu lado. E não permaneceram. Eu não sei o motivo, eu não sei a causa. Mas eu oro para que essas pessoas voltem para Jesus. Mas o que mais me choca não é essas pessoas que saíram, é as pessoas que ficaram e continuaram as mesmas. Ou piores. Eu não sei o que é pior, se é você desistir de Deus, desistir da caminhada, ou você continuar a mesma pessoa por anos, 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 anos. Eu não sei. E eu não quero que aconteça isso com você. Eu não quero nem que você se desvie e nem que você permaneça o mesmo. Eu quero que você seja transformado. A palavra é transformação. E como é que a gente é transformado? Quando a gente abre o nosso coração. Quando a gente rasga o nosso coração. Não tem outro meio, não tem outra forma. Não tem um pode, não tem. Você precisa rasgar o seu coração. Você precisa ser verdadeiro para você. Não, Luísa, mas eu tenho vergonha. Nosso pastor Raimundo Nonato fala que a vergonha não mata. O que mata é pecado escondido. Confessa tentação para você não precisar confessar pecado. Meu Deus, mas eu tenho vergonha. Jesus não teve vergonha de morrer por você. Ele não teve. Seja edificado pela palavra. Para de brincar. Para de brincar. De verdade. Eu acho que se a gente fosse entrar nas escolas desse pessoal aqui. A gente ia ficar chocado em Cristo. Tanta gente na sua sala que precisa de oração. Tanta gente na sua sala que precisa de uma palavra. Que precisa de um abraço. Tanta gente na sua faculdade. Tanta gente dentro da sua família. Dentro da sua casa. Mas eu tenho vergonha. Não, mas esse evangelho aqui nem eu. Falta de convicção. Falta de palavra. Falta de... Não é nem falta. É cheio demais. Está transbordando. Está obeso. De palavra. E não libera nada. Não compartilha nada. Não faz nada. Até quando? Vai ficar sentada aí na cadeira. Fazendo nada. Mesma coisa. Toda mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. No nome de Jesus. Sabe carregar a luz. É leve. Não é à toa que... Milênio me corrija se eu estiver errada. Luz. Inglês. É light. Light é leve. Carregar a luz. A luz de Cristo é leve. Carregar a cruz de Cristo é leve. Carregar a luz. É leve. Carregar a palavra é leve. Debaixo de um peso de glória. A gente carrega a leveza do evangelho. Mas. Muitas das vezes eu estou até falando isso aqui. E você está. Não está entendendo. Sabe por que? Porque você não é profundo. Tem tanta gente que se acha profunda. Que ela não vê que ela está no raso. Permanecer tem a ver com profundidade. Tem a ver com caçar a Deus. Tem a ver com... Sabe se a glória de Deus é se esconder. A minha glória é conhecer. É ir atrás. É saber o que Ele está pensando. O que Ele está falando. Uma vez eu tive uma experiência. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu tive uma experiência no quintal da minha casa. Cara. O Senhor me levou a uma outra dimensão. Porque eu me lembro da única oração que eu fiz. Que eu falei assim. Deus. Eu quero ser a primeira a saber. O que o Senhor está pensando sobre a terra. Eu quero. Se o Senhor tiver que tirar meus pés do chão. Me tira. Mas eu quero. Eu quero conhecer esse Deus. Eu quero conhecer. Eu quero. Eu quero. Sabe Senhor. Eu quero. Eu quero. Tocar. Eu quero ver. Eu quero ouvir. A gente. Muitas das vezes. Não enche nem a boca para falar. Eu tenho sede de Deus. Eu tenho fome de Deus. Porque realmente. Às vezes. A gente só acha que tem fome e sede. Mas a gente não tem de verdade. Porque a gente está saciado de tanta coisa. Tanta coisa nossa. Tanto eu. Tanto orgulho. Tanta vaidade. Que não tem nem como entrar. Nada celestial aí dentro. Não tem. E no nome de Jesus. Eu quero que o Senhor toque você. Na verdade. O Senhor já está tocando. Eu quero que você. Abra o seu coração. O nosso problema. Não é a falta do toque do Senhor. O Senhor nos toca. O nosso problema. É que a gente não abre totalmente. O nosso coração. Por isso que a gente não é totalmente transformado. Não existe meia transformação. Ou você é. Ou você não é. Pronto. E acabou. Ah uma vez. Beleza. O Senhor tocou bem aqui na área do. Sei lá. Na área. Da mentira. Beleza. Só a verdade e tal. Ah Ana Luísa. Mas eu tenho 350 mil outras áreas. Deixa o Senhor tocar. Deixa o Senhor tocar. Ah mas eu tenho tanta coisa para resolver. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente não foca em uma coisa. A gente quer resolver tudo ao mesmo tempo. Ei. Para. Sabe qual é a doença da nossa geração? É ser multitarefa. Eu aprendi isso na minha vida de empresária. Eu que estava doida. Dava para ficar doida. A gente quer ser multitarefa. A gente quer resolver tudo ao mesmo tempo. Porque a igreja. É empresário. É menino. Discipulado. Para. Para. Escuta Deus. Pede direção. Não anda sem o GPS não. E o GPS quando eu falo. É a palavra. Não vai confrontar alguém. Não vai. Sem a palavra não. Anda com o teu GPS. Anda com aquilo que te sustenta. Você já tem o sobrenatural que é o Espírito Santo. Mas todos nós precisamos da palavra. Anda com isso. Anda com a palavra. Guarda ela dentro do teu coração. Por que que Jesus diz que nós precisamos guardar a palavra dentro do coração? É porque se hoje todo mundo houvesse um, não sei. Tirasse a Bíblia de todo mundo. Quantos reciclos você teria aí dentro? Como é que você é alguém que falasse assim. Beleza, eu não acredito no teu Deus. Mostra que ele é real. O que que iria ter dentro de você? É. Vocês estão achando que. Sabe por que? É porque. Eu não sei. Eu acho que o Senhor tem muita misericórdia de nós para não acontecer isso. Porque se acontecesse. Eu acho que mais da metade da gente ia ficar com a cara no pó. Porque a gente não guarda. Porque a gente não retém. Porque a gente não se edifica pela palavra. Por isso que eu perguntei para você lá no início. Você entende o que você lê? Você entende? Sabe? Não tem outra coisa. Não tem mais nada que o seu líder diga para você. Sendo discipulado. Ei. Nós estamos te ajudando a ser parecido com Jesus. Não com a gente. Até a gente precisa de Jesus. É quem mais precisa somos nós. Não tem como. Você precisa praticar. Você precisa parar de se achar o durão. Não sei o que. Não sei o que. Para. Para, cara. Sabe? Eu não sei se você já ouviu. Que a galera fala. Que o avivamento está vindo. Às vezes eu falava. Às vezes eu penso assim. Ô, Senhor. O avivamento está vindo. Mas, Senhor. Se depender de mim. Eu acho que ele passa. Porque. Ainda estou longe. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. A gente parece que é a geração da conferência. A geração do retiro. A geração da vigília. Mas não é a geração do dia a dia. Na sua escola. Gente. Tem coisa que eu vejo de vocês na escola. Que eu fico assim. Tem coisa que eu descubro de vocês. Por outras pessoas. Não, mas isso não é para envergonhar. Não é para dizer. É, a Ana Luísa sabe. Não. É que eu não sei. O que não dá na sua consciência de cara. Jesus sabe disso. A pessoa mais importante da minha vida. Sabe disso. E eu não tenho coragem. De pedir ajuda para ela. Você tem mais medo do seu livro. Do que de Jesus. Que conversa é essa, meu amigo? Claro que a gente não precisa ter medo de Jesus. Que Ele quer cuidar da gente. Mas a gente perde o temor. O temor não é ter medo. Temor é reverência. Temor é zelo. É guardar. Por isso que nós. Vamos lá falando de aprofundar. De edificar. De permanecer. É porque é guarda. E quando a gente guarda. E vai regando. Com oração. Com jejum. Com propósito de Deus. A gente começa a crescer. A gente começa a crescer. Pelo amor de Deus. Jesus sabe. E conhece. Cada imperfeição nossa. Mas mesmo assim. Ele quer investir em mim. E em você. Em mim e em você. Permanecer não tem a ver com o lugar. Permanecer tem a ver com a pessoa. E a pessoa de Jesus Cristo. Em mim e em você. Hoje eu ouvi muito isso. O celular foi para outro rumo. E o Senhor veio muito forte sobre essa palavra. Permanecer. 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 Não é quanto tempo você tem de igreja. É o quanto que você tem de Jesus. É o quanto que você está e é disposto. A fazer o que precisa ser feito. Por causa de Jesus. Infelizmente. Muitos de vocês ainda não escolheram isso. Não escolheram. Ah não. Escolhi sim. Eu aceitei Jesus. Estou caminhando. Não. Sabe qual é a desculpa? Não. Mas não é assim. Não pode ser assim. Não. Mas tem que ir com calma. Ei. Calma o que cara? Tu vê uma pessoa caminhando para um buraco. Tu vai dizer. Não. Calma aí. Não vai. Você vai empurrar a pessoa. Você vai gritar. Você vai botar uma placa na frente dela. Falar. Tem um buraco aí na frente. Isso é o que o evangelho faz com a gente. Em relação a nossa natureza pecaminosa. Jesus falta a gritada. Vem para mim. Vem para mim. Vem para mim. Sai daí. Sai daí. Mas a gente está brincando demais. E olha. Toda escolha tem sua consciência. Seja ela em curto, médio ou longo prazo. Todo mundo sabe disso, né? Aquela famosa frase. Quem planta, colhe. Então no nome de Jesus. O que você irá colher daqui um ano? Do que você tem plantado hoje? O que você vai colher daqui seis meses? O que você vai colher daqui dez anos? A marca de Jesus já tenha voltado. Mas o que você vai ter colhido? O que você espera? O que você espera? O que você espera de você? E todas essas perguntas que eu estou te fazendo é para você responder para você e para o Espírito Santo. O difícil não é dizer não para o pecado. O difícil é não me entregar por inteiro a Jesus. É isso que torna difícil dizer não para o pecado. Quando você se entrega pela metade, você começa a experimentar pela metade. Você não experimenta o inteiro, o completo. E nós nascemos para sermos completos. Lá em Colossenses 2, mais abaixo, fala sobre isso. Que nós só nos formamos em Jesus para sermos completos. Vocês estão entendendo? Ficou claro? Sim ou não? Amém. E para terminar, eu quero, não vou só bater. Isso aqui não é nem bater. Isso aqui não é nada. Isso aqui é a própria palavra. Eu não vim aqui para bater em ninguém, não. Mas Filipenses, capítulo 1, verso 6, fala algo muito interessante. Fala assim, tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Está aí. Ah, Ana Luíza, mas eu não sei se vale a pena, eu não sei. Está aí. Filipenses 1, 6. Guarda aí. Aquele, tenho certeza de que aquele que começou. Então tem o começo, todos nós já temos o começo aqui, glória a Deus. Amém. Você já começou? Você já começou a andar? Glória a Deus, você já está no caminho, cara. Já começou a boa obra na sua vida. E Ele vai completar. Ele vai completar. Mas, quanto tempo é que você ainda vai demorar para que Ele acelere esse completar na sua vida? Só se completar algo que está vazio. E aí? E aí? Nós precisamos permanecer nele. Porque também, essa obra completada é só de quem permanece, viu? Esse aí que viveu meio, meia boca de evangelho, completa não. É só para quem permanece. E no nome de Jesus. Eu quero te dar um comunicado. Vale a pena permanecer. Já tem o quê? Já tem 17 anos que eu estou aqui na igreja. 17. Eu já vacilei bastante. Já me desviei. Me arrependo demais. Mas depois que eu voltei, eu falei assim. Agora vai. Racha, mas não. Tem como rachar, mas não. E todo dia eu tenho que me lembrar. Que eu decidi ir. E não olhar para trás. Todo dia. Gente, é todo dia. Vocês acham que a gente não tem dificuldade? Tem. Seu pastor tem. Seu pastora tem. Eu tenho. Todos nós temos dificuldades. Todos nós precisamos dizer não. O pecado todo dia. Não. Não. Às vezes a gente pede uma ajuda, né? Pede uma oração. E aí? Ajuda aí. Que tá chocha capenga. Mas permanecer. Tem a ver com Jesus. Tem a ver com transformação. É mais do que anos. É mais do que dias. É o quanto eu tenho sido transformado de glória em glória para a glória do Senhor. E eu vou dizer um negócio para vocês. A intimidade com Deus não é para todo mundo, não. Se você tá achando, não. É porque a intimidade não é para todos. E tem muitos aqui. Eu vou logo jogar real. Tem muita gente aqui que não tem intimidade com o Senhor. E não vai ter mesmo, não. Sabe por quê? A intimidade. É para quem busca o Senhor de todo o coração. E se você se entregou só pela metade. Você não tá buscando de todo o coração. Você tá buscando de meio coração. Por isso que você ainda tá aí. Do jeito que você tá. Ah, mas a minha família. Tu não entende. Tu não sabe. Tu não... Eu não sei mesmo. Eu não entendo. Sabe por quê? Porque eu decidi confiar em Jesus. Porque se eu for parar para entender por que que minha família, por que que minha mãe fez a escolha que ela fez, que não sei o quê. Eu vou ficar doida. Então eu decidi confiar e pronto, e acabou. Não sei o que que vem lá na frente, o que que Jesus vai. Mas eu sei que eu tô... O quê? Eu tô com a palavra guardada. Meu amigo, pode vir um terremoto agora. Deixar só esse quadrado aqui. Ainda assim. Tá guardado. Sabe por quê? De tudo que pode nos tirar. O que não nos pode nos tirar é Jesus. É a nossa convicção. É aquilo que a gente acredita. É aquilo que a gente busca conhecimento. É aquilo que a gente busca entendimento. De tudo. De tudo. Aquilo que você experimentou. Aquilo que você vive. Ninguém pode tirar de dentro de você. Ninguém pode tirar. Mas muitos aqui precisam primeiro tomar a decisão de se entregar por inteiro. Tem outros aqui que já deram espaço. Precisava só de um empurrãozinho. De ei. Continua. Vai. Eu não sei quem é você essa noite. Se você é daquele que precisa dar o primeiro passo. Ou se é daquele que precisa de um tapa no ouvido e ir embora. Pedala, Robinho. Pra frente. Joga. E no nome de Jesus. Não. A sua transformação. Ela interessa mais Jesus. Do que qualquer outra pessoa. Vocês são, pra mim. Vocês são a última geração. Não vem mais outra geração depois de vocês. E é a chance que a gente tem de impactar o mundo. É a chance de todo ouvido ouvir sobre o evangelho. E acabou. E aí? Você vai ser o que abre o caminho? Ou você vai ser aquele que bota a pedra pro outro tropeçar a perna? Bora pensar, Aliança. Bora pensar. Amém. Tô me sentindo como se eu estivesse saindo de si pro lado. Meu Deus. Mas o Senhor é bom. Quero que nesse momento você feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Tô me sentindo como se eu estivesse saindo de 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 se eu estivesse sa